O que foi, Bidu? Comida? Quer comida agora? Tá cedo ainda? Tá cedo pra comida? Agora fica lá esperando. Oi, mandrião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Bom dia. Bora retomar o serviço. Já avancei com algumas coisas aqui, vocês podem ver. Já fiz o esquadrejamento. Ali, lá também. Tem um mandrião aqui esperando comida. Bidu? Tá concentrado. Então, já serrei algumas madeiras. Já... mais alguns caibras, né? Então, a serraria já funcionou hoje de manhã. Terminei o esquadrejamento. Então, agora vou começar de volta paredes, né? Já acho que já tem alguns caibras aí o suficiente. Pelo menos pra fazer a parede que dá acesso aqui a área gourmet. Então, bora acompanhar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E por hoje é isso. Então, toda a parte da estrutura da cozinha já está feita. Quer dizer, voltou aqui esse pedaço, aqui vai à janela. Aí eu preciso esperar quando eu voltar para a gente definir se vai ficar mesmo aí Ou se vamos deslocar um pouco para a esquerda para facilitar o esquema Então por isso que eu deixei um vão aqui, né? Então a falta é só colocar basicamente aí duas travessas e dois pedaços de caibro Mas já dá para fazer o telhado sem essa parte aí, sem problema nenhum Então as paredes já estão feitas, inclusive com os reforços horizontais Já coloquei o pontalete Então agora o próximo passo, o que é, né? Vim até para o lado de cá para vocês verem o que está faltando, né? A viga, né? Então agora eu tenho que serrar a viga Então eu tenho que achar, na verdade, uma tora boa para fazer a viga Porque tem que ser uma tora que não... Porque a viga não fique torcida, não fique torta, ela tem que ficar retinha Então eu tenho que achar uma tora boa Levar para a serraria, serrar Mais ou menos uns 4 metros de comprimento E depois pedir o ajudinho do Pedro para colocar lá no local Assim que a viga estiver no local Aí nós vamos colocar os caibros do telhado, né? Aqui nesse trecho e no trecho de cá também Só que isso é serviço para o outro dia O supervisor já está pronto, é Bidu! Ele acha que vai dar uma comida E vejam só Hoje... Pô, está uma estiagem, hein? Desde ontem à noite que não chove Que loucura Só que a previsão para hoje à noite já é de chuva de novo Isso aí Ô seu porcalhão O Bidu acabou de largar uma bufa Tá vergonha, não? Tá vergonha, não? O que é o que é? Gente, heinousa Hoje executiva forbidden Agora aqui minha fação para fora Tá vendo? E com a faça Então Så Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje nós estamos aí no meio do feriadão Mas ainda assim, a chuva pegou a gente, não teve jeito Então o serviço vai ser dentro de casa hoje Quero fazer um negócio e vou mostrar pra vocês A gente tá com hóspedes aqui na cabana, né? Então a gente esteve lá almoçando com eles E agora eu vou fazer um pouco de arte Vou mostrar pra vocês qual é a ideia do que eu vou fazer hoje Ó, a gente tem essa peça aqui Que é uma raiz de cedro Essa é mais uma daquelas peças que O nosso vizinho aqui, o Pedro, tem e trabalha, né? Ele já fez toda aqui a parte de Plainar, lixar, tá bem lisinha E agora eu vou fazer o acabamento dela Porque nós vamos transformá-la em uma mesinha Tem aqui uns pezinhos, são de metal E primeiro eu vou passar o verniz nela E depois a gente vai instalar os pezinhos E essa peça estará à venda lá na nossa loja do Rancho Nórdico Que aos pouquinhos a gente vai colocando algumas coisas lá Então em breve vocês vão poder conferir essa peça lá E quem quiser comprar vai estar disponível pra venda Beleza? Então bora lá! Primeiro eu vou fixar os pés Porque daí depois fica mais fácil Pra passar toda a parte do verniz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, já fixei, são três os três pezinhos e ela vai ficar assim. Até agora, vamos passar o verniz aqui. Legenda Adriana Zanotto Prontinho, já passei a primeira mão. Agora eu tenho que deixar secar, pra depois poder fazer a segunda. Olha só como já dá uma vida na madeira, né? Ela tava lixada só e quando a gente passa o verniz, ela já dá uma vivacidade na madeira e mostra, assim, todos os detalhes dela. Olha lá, essa madeira é linda, é um cedro. É uma raiz de cedro, na verdade. Linda, né? E o tempo segue. Segue chuva. Acho que a gente não vai conseguir fazer muita coisa lá fora hoje. Só vou descansar. Descansar e dormir, né? Uma rusca. Uma rusca de baunilha. E é isso. Deu por hoje. Deu por hoje. Esse tempo não dá nem ânimo de fazer nada. Até os cachorros ficam na preguiça. Um tá aqui, o outro tá lá que nem se vê nada, né? Sonny. Bom, então é isso. Não conseguimos avançar muito com a obra aqui da casa, né? Por vários motivos, né? A chuva, a gente tá com o hóspede, então a gente também fica dando atenção, né? Isso. Acho que o principal interruptor aqui é a chuva, né? A chuva, né? Então, na hora que a gente consegue avançar um pouquinho do serviço, vem uma chuvarada e faz com que a gente fale tudo, né? Não sei dizer que pode. Então, né? O que a gente vai fazer? Dormir. Encerrar o vídeo. Vou encerrar o vídeo por aqui. E assim que essa chuva parar, aí a gente volta à construção da casa, né? É, a gente tem um compromisso também, final de semana, ainda sábado e domingo, né? Sim. E a gente desconfia que não vamos conseguir produzir, né? É quase certeza, né? É. Não vamos conseguir produzir muito conteúdo pro vídeo de terça, então a gente tá pensando em já avisar vocês que o vídeo de terça vai ao ar na quarta. Isso aí. E aí mais obra, né? Mais obra. Provavelmente a estrutura do telhado, talvez até a colocação da subcobertura. Vamos ver. Vamos ver como que a gente vai avançar aí. É isso. É isso aí. Fiquem bem. Tenham um ótimo final de semana. Um bom final de semana. E a gente se vê na quarta-feira, às 19 horas. É isso aí. Até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí